Terceira vez que estou tentando gravar esse vídeo e eu já vou explicar para vocês porquê. E aí galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos, sou o Wilker Carvalho. Aqui na descrição do vídeo vai ficar alguns links, caso você queira fazer um curso de fotografia, caso você queira aprender algo novo, ter o seu certificado, que isso foi algo que foi muito importante para mim. Fiz um curso, fiz uma prova para finalmente ter o meu certificado de fotógrafo e isso foi muito bom. Então eu vou deixar aí na descrição esses links, caso você queira conhecer o meu Instagram, conhecer mais do meu trabalho. Eu estou assim galera, porque eu estou vendo o foco. Esse é o motivo de eu ter que estar gravando esse vídeo pela terceira vez. Então, caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai ficar aí na descrição alguns links para você chegar junto, beleza? Bom galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui a respeito de alguns comentários que eu tenho visto aqui nos vídeos passados aqui do canal e também sobre algumas perguntas que me mandaram lá no Instagram. O pessoal está comentando muito a respeito de câmera, full frame, essas câmeras novas aí que estão saindo agora, câmera mirrorless e tal. Muita gente fazendo aquelas comparações e tal, eu pego o Nikon ou o Canon, qual que é a melhor? Isso ainda acontece muito, algo bastante, para não falar chato, negócio muito recorrente. O que me fez sentir vontade de gravar esse vídeo aqui? Esse livro, esse livro aqui, é Retrato Editorial e de Celebridades, o estilo Michael Greco de Fotografar. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo e pensando nesse livro aqui? Galera, quando a gente vai falar de fotografia, a gente não pode pensar só na câmera. A galera foca demais nisso, câmera full frame, câmera com megapixel, câmera com sensor grande, ISO alto. A gente fica muito, muito preso nesse pensamento, sabe? Ainda mais de marca, né? Porque existe os fanboy, né? Não, porque Canon é a melhor câmera do mundo. Não, porque Nikon é a melhor câmera do mundo. Não, porque Sony, sabe, existe isso. Isso é tranquilo, não tem problema. As pessoas gostam disso, isso não é nenhum defeito, não. Tem gente que gosta de Ferrari, tem gente que gosta de Honda, tem gente que gosta de Chevrolet, tem gente que gosta de Volkswagen. Mas no final é tudo carro, né? Muda algumas coisas, mas no final é tudo carro. Câmera é a mesma coisa. Ah, mas a Nikon foca isso, a Canon foca mais, a X câmera não sei o que. Essa aqui dá mais... Cara, é tudo a mesma coisa. Quando você colocar na sua cabeça que a base da fotografia não é a câmera e nem a marca da câmera, e sim a iluminação, porque a fotografia não foi feita baseada em uma câmera. Ela foi feita baseada num processo de iluminação. A luz é o básico da fotografia. Se a gente não entende a luz, qualquer coisa que você for usar, qualquer câmera, qualquer preço, qualquer megapixel, qualquer marca, a fotografia vai ficar ruim porque você não sabe iluminar. Então, é a base da fotografia. Um cara chegou em mim e falou, cara, vou investir num equipamento, vou comprar uma full frame, vou juntar aí 4 mil reais pra comprar uma full frame. Falei, cara, mas pensa bem, você vai gastar essa grana em uma câmera, beleza. O que você já tem de equipamento? Ah, tem um flash, sei lá o que e tal. Falei, mano, será que não compensa você investir num equipamento de iluminação? Talvez continuar com a câmera que você tem, ou comprar uma cropada, talvez um pouquinho melhor, mas ter um software legal de edição, ter um flash legal, um softbox, ter um rebatedor, ter um ring light, alguma coisa que agregue na sua fotografia se tratando de iluminação? Eu falei, então, se você mantém essa ideia de montar o teu estúdio e você investir essa grana, por mais que seja pouco, mas vamos supor que você não gaste em câmera agora, mas se você compre fundo, o fundo fotográfico, você compre um sistema de iluminação legal, que você tenha aí alguns equipamentos que agreguem na sua fotografia além da câmera. Porque, ó, pensa bem, cara, você vai investir essa grana toda na câmera e aí você vê alguns fotógrafos, eu vou dizer aqui alguns fotógrafos que eu acompanho o trabalho dos caras que eu gosto demais. O Cristiano Mascaro, eu gosto de fotografia de rua e ele é um cara da fotografia de rua, fotografia de arquitetura e tal, curto muito. O cara fotografa no filme até hoje, qual que é o segredo do cara? Iluminação, o cara entendeu como funciona a iluminação, fotografa em filme até hoje. Platon, fotógrafo gringo aí, o cara genial, o cara fotografa celebridades, artistas e tal, câmera de médio formato, câmera de filme até hoje, a luz do cara é incrível, as fotos do cara são incríveis, alta definição, alta resolução, coisas assim que chegam a explodir a cabeça da gente de tão autoral, você vê a foto do cara e você já sabe que é dele. Mas aí sempre tem alguém nos comentários que fala assim, ah, mas tem mercado que exige. Não, sim, se você vai atender o mercado de esportes, futebol, vai pegar aí um mercado que é muito exigente, então você precisa de megapixel, você precisa de velocidade de obturador, então é obrigação você ter uma câmera mais cara, uma câmera full frame e tal, já é obrigação você ter. Mas se você não vai para esse mercado, se você vai para um outro tipo de mercado, fotografia social, fotografia de ensaio, fotografia de alimentos e tal, essas áreas, fotografia de retratos, essas áreas exigem muita criatividade, muita luz, muita definição em termos de qualidade, de nitidez. E para você ter isso, você não precisa ter uma câmera cara, você não precisa ter uma full frame. Eu vou deixar algumas fotos aí para vocês verem aí de uns trampos que eu ando fazendo com a D90, até foi um assunto no vídeo passado, alguém falou que a D90 é uma máquina de lavar, os arquivos saem lavados, saem opacos. E isso não desmerece a câmera, porque a gente tem várias formas de melhorar a nitidez, a cor das imagens. Você pode colocar uma cor, mudar a temperatura de uma cor, você pode mudar o balanço de branco, você pode dar mais contraste nos arquivos, no JPEG. Mas quando você fotografa em RAW, a câmera vai te dar um arquivo mais cru, mais limpo. Então você vai editar depois, você vai dar o seu toque especial. Mas se você não pensar em iluminação antes disso, se você só pensar em full frame e tal, essa coisa toda, você vai ficar preso, você vai ficar muito preso, porque você vai achar que o que faz foto boa é a sua câmera, quando na verdade o que faz a foto ser boa é o cara que fotografa, é a iluminação que o cara está usando. Então você pode até discordar de mim tranquilamente, mas eu tenho muitos argumentos de grandes fotógrafos que usam equipamento até básico, se a gente for analisar, só que o cara tem um setup de iluminação que é uma coisa incrível. E aí você fala, ah, mas o cara não gasta dinheiro com câmera e gasta dinheiro com equipamento de iluminação. A questão aqui, galera, não é gastar dinheiro, a questão é investir da maneira correta. Você entendeu que há uma distância gritante entre gastar dinheiro e investir da maneira correta? Ah, eu vou gastar R$4.000 com fotografia. Uma lente que você comprar, você já gastou os R$4.000. Agora você fala, vou investir R$4.000 em fotografia. Aí você vai fazer um balanço do que você precisa e do que você não precisa. O que você precisa? Uma câmera, qualquer marca, qualquer modelo. Eu preciso de um equipamento de iluminação, um equipamento de tratamento de imagens. Não vou nem falar edição para você não começar a pensar em computador gamer e por aí vai. Então, o básico da fotografia, a base da fotografia é a iluminação. O que me fez pensar isso foi esse livro aqui. Retratos. Retrato editorial de celebridades. Estilo Michael Greco de fotografar. Todo dia eu dou uma lida nesse livro aqui. Eu pego umas páginas e vou lendo e relendo. Às vezes eu releio a mesma página umas duas, três vezes para poder absorver melhor ali. Porque a gente, nessa era de informação rápida, de internet, a gente é preguiçoso. A gente prefere assistir um vídeo do que ler. E quando você encurta demais os caminhos, você vai deixando um monte de coisas para trás, coisas importantes que você acaba desmerecendo porque quer ter resultados rápidos. Então, eu andei lendo esse livro, sempre estou dando uma lida nas informações. E eu vejo que esse livro, ele me fez pensar diferente em relação ao equipamento. O cara, o Michael Greco, ele usa câmeras portáteis, câmeras de médio e grande formato, câmeras de filme. O cara faz trabalhos para celebridades de Hollywood, para empresas grandes, marcas muito grandes. A fotografia do cara custa caríssimo. Mas, ele usa inúmeros equipamentos. O Platon é outro também, que eu gosto muito de acompanhar o trabalho dele. Ele fotografa com filme até hoje. Ele não pensa tanto em tecnologia, mas sim na base, que é a iluminação. Então, se você não manja de iluminação, você vai ficar gastando dinheiro, 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 ao invés de investir dinheiro. Eu já disse para vocês, é uma diferença enorme entre você gastar dinheiro e você investir dinheiro. Gastar, você compra qualquer coisa com qualquer valor. Agora, investir não. Você tem um valor limitado de dinheiro e aí você tem que fazer esse valor render. Para você fazer esse valor render, você tem que pensar na fotografia como um todo. Se você não pensar que você precisa de um flash, que você precisa de um equipamento de modificadores de luz e tal, você vai ficar batendo a cabeça, vai ficar olhando o trabalho dos outros fotógrafos, falando, poxa, o que esse cara faz que eu não faço? Por que ele está fazendo X coisa e eu não? E eu tenho uma câmera e um equipamento melhor que o dele, por que ele trabalha mais que eu? Então, essas são as perguntas que a gente fica se fazendo. Por quê? Porque a gente pensa, a gente ficou condicionado a pensar que câmera é o principal da fotografia, quando na verdade é iluminação. Se você não entende isso, vai ficar difícil para você poder progredir na fotografia se você só pensa em marca de câmera, em full frame, em megapixel e tal, e nessas brigas de fanboy entre os Nikonzeros e os Canonicos, entre os Sonyzeros e os sei lá o que. Então, é um objetivo ter uma câmera full? É um objetivo ter uma câmera investida, uma câmera cara e tal? Tem uma câmera... Cara, analisa o teu mercado, analisa onde você vai entrar, com o que você vai trabalhar, vai trabalhar com esporte, então eu preciso de uma câmera rápida, vou trabalhar com fotografia de show, preciso de uma câmera que dê muito ISO, que me possibilite trabalhar com ISO alto sem usar flash. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, segmentando o que você quer fazer, aonde você quer trabalhar, você vai investir o seu dinheiro na fotografia de uma maneira muito melhor. Então, foi essa a mensagem do vídeo, vou deixar um slidezinho de foto para vocês verem os trampos que eu estou fazendo aí, com D90, com D5100, investindo em iluminação, não só em câmera. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado, façam as contas aí direitinho, para você não gastar dinheiro, para você investir o seu dinheiro. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.